Em maio chega o especial para ver acompanhado e muito bem acompanhado Noites dos Apaixonados, sábados de maio na Nick Que tal receber todas as novidades da Nick no seu celular e não perder nenhuma estreia? É muito fácil ser o primeiro a saber É só enviar um SMS com a palavra Nick para o número 50020 do seu celular Para receber alertas de episódios novos dos seus programas favoritos Além de promoções e dicas de jogos do mundo Nick É isso aí, basta enviar Nick para 50020 para ficar por dentro do que está rolando na Nick Esse é um serviço pago, consulte os seus pais antes de participar Todos temos um sonho E o seu está prestes a virar realidade Como? É só entrar no mundonic.com e responder Qual o maior sonho da sua vida e o que você faria para realizá-lo? O menino e a menina com as respostas mais criativas Ganham um uniforme autografado igual a da Clara e do Luca E mais a trilha sonora da novela Não é demais? Concurso Sonha Comigo O sonho da sua vida está prestes a se realizar Só aqui Na Nick Quer ficar por dentro de tudo o que vai acontecer em cada capítulo de Isa TK+, é moleza Basta mandar Isa para 50020 e ficar de olho no seu celular Você vai receber um SMS da Isa com tudo o que vai rolar na novela todos os dias Mandando Isa para 50020 você não perde nem um segundinho de Isa TK+. Consulte seus pais antes de assinar Pai, olha! É a Colgate 360 Acti Flex Ela é a melhor cabeceadora do jogo porque limpa mais do que só os dentes Sua cabeça é flexível, move-se para a esquerda, direita, escovando ao redor e entre os dentes E com seu limpador de língua e bochechas, chuta para longe 99% mais bactérias As bactérias perderam de goleado Colgate 360 Acti Flex Limpa dentes de engiva língua e bochechas para uma boca saudável e limpa Colgate é a marca número 1 em recomendação dos dentistas Nesta quarta, sódio novo de Brilhante Vitória Nesta quarta, só na NIC Para realizar um sonho, tudo pode acontecer O Titã e a Núria estão com a peruca O quê? Eu sei de toda a verdade Do que você está falando? Daroxy Pop Você devia abrir os olhos, Luga, qual é? Ela é uma mentirosa! Para o garoto, o mais importante Para mim nesse mundo O Titã Sonha Comigo A música da sua vida Semana que vem Na NIC Esse programa é patrocinado por Long Jump Eu voltei Amor, adoro a Sky Você pode escolher a hora que o filme vai passar É como ter uma louca dor em casa, né? A sério? Vem então quando vai começar o filme do sujeito que volta pra casa Depois de um tempão E apanha da mulher porque só quer saber de TV Nossa, que filme triste É triste Isso no final, quando ela mata ele Mude para Sky HDTV 30037676 Sky.com.br Se a sua Sky saiu do ar A solução pode estar em suas mãos Olhe atrás do equipamento e procure os cabos de conexão Se estiverem desconectados, conecte-os novamente Se o problema não for este Tente desligar o equipamento Sky da tomada E ligue 5 minutos depois Resolveu? Viu como é fácil? Se o problema persistir Fale com a gente Mas lembre-se de estar em frente à TV Diferencial É ser cliente Sky Fale com o Tchau, tchau.